Oi gente, tudo bem? Estou aqui na cozinha começando mais um vlog pra vocês. Vou fazer uns cupcakes, por quê? Pra quem não sabe, Júlia se formou em comissária da Latam e ela hoje vai fazer uma reunião aqui em casa com os amigos dela. Hoje é domingo. Vai fazer uma reuniãozinha aqui pros amigos dela e eu comendei algumas coisas e outras coisas eu estou fazendo. Então ela tá fazendo cupcake que ela pediu. Podia ter encomendado, né? Mas ela falou que ela prefere os meus. Então vamos fazer os cupcakes. Então todo mundo sempre me pergunta, outro dia eu fiz e me perguntaram como que eu faço. Aqui no canal tem receita de dois cupcakes diferentes, um de massa de chocolate e outro de massa branca. Se você ainda não viu, vai lá na minha playlist, Cozinha da Ciola, que tem lá a receita do cupcake. E eu uso, eu gosto de usar uma massa pronta que você compra em lojas de artigos de festa. A massa que eu gosto de usar é essa aqui, ela é da Arcolor, mistura para cupcake de chocolate. E tem o branco também. E aí vem um pó aqui, igual aquele de massa pronta de bolo. Aí o que você coloca? Como eu fiz só a metade, aqui atrás vem dizendo a quantidade de coisas que você coloca. Para fazer um pacote você coloca oito ovos, duzentos ml de óleo e quatrocentos ml de água. Você mistura essas coisas aqui. Como eu estou fazendo só metade, eu botei quatro ovos, cem ml de óleo e duzentos de água. Então é só colocar tudo aqui dentro e mexer. Depois é só colocar nas forminhas, você não enche a forminha até em cima, você bota dois terços da forminha, né? E bota para assar. Aí aqui vem dizendo tudo no pacote como que é o tempo, como que a pré-aquece, o tempo que deixa. Então é só colocar nessas forminhas. Eu tenho essa forma aqui de alumínio e tenho essa de silicone. E só colocar para assar e está pronto. Se quiser você pode rechear, você pode furar ele no meio e rechear. E depois joga o chantilly por cima. Ou pode comer assim mesmo, tipo muffin, só o bolinho também não tem problema. Não fica ruim. Essa massa é bem fácil de trabalhar. Se você não quiser sujar uma batedeira para poder fazer isso, nem precisa. Só na mão mesmo você vai mexendo bem e a massa vai ficando fininha, lisinha. E depois eu gosto de colocar gotas de chocolate. Quer dizer, a Júlia que gosta, né? Ela sempre pede para colocar gotas de chocolate na massa. Aí eu jogo um monte de gotas de chocolate na massa aqui e boto para assar com as gotas de chocolate dentro. Fica bem gostoso também. Como eu disse, ó, misturei na mão mesmo. E olha a massa, lisinha. Então não precisa nem de batedeira. Na mão mesmo a gente faz. Agora vou acrescentar as gotas de chocolate. Eu comprei essa daqui, ó. Que é da Sicão. Não conheço essa marca, mas a Júlia disse que é boa, ó. Bem assim, ó. Como que é. Aí é só você colocar. A Júlia gosta de muitas gotas de chocolate. Então vou colocar duas, vou colocar umas três mãos assim e vou mexer para ver se eu achar que está pouco. Grudou tudo na colher, parece um pouco espinho. Tirar. Aí é só misturar na massa, ó, como que fica. Se quiser pode botar mais. Vou botar mais um. Pronto. A Júlia gosta de muito. Agora é só colocar nas forminhas. Já coloquei tudo na forma. Eu tinha separado aquela dali, mas eu acabei não usando. Se o pai está latindo é porque na hora da comida dele o Júlia está colocando e ele fica desesperado. Olha só o desespero. No pé dela, ela colocando a comida. Ele não sabe esperar não. Não tem paciência não, ó. Ô, para. Estou botando. Olha. Como que fica. Não espera não, gente. Olha a fome. Isso porque está o meio dia. Pronto. Olha. Vai comer. Pronto. Agora fica quieto. Aí eu coloquei, eu só fiz 12, porque eu enchi bem, tá vendo? Deixei um dedinho faltando. Aí é quem vai dar a festa hoje. Então eu deixei um dedinho só faltando na forma e enchi 12. Então fiz meio pacote. Então o pacote inteiro, se você colocar nessa mesma quantidade que eu fiz, dá para fazer 24. Se você colocar menos quantidade, dá para fazer mais. Agora é só botar no forno, que eu já deixei pré-aquecendo. Diz na embalagem que são 15 minutos, mas nunca fica 15 minutos. Eu vou espetando com o palito e conforme o palito sair limpinho, é porque já está assado. Tem que ficar vigiando. Meus copiais que já ficaram prontos. Como eu coloquei um pouco de massa demais, ó. Ele cresce bem, ó. Tá vendo? Quase que saiu para fora da forma. Então coloque um pouco abaixo. Segue lá as dicas certinhas de botar 3 quartos só da... Ou 2 terços da massa só. Para ele não acontecer isso. Ficou parecendo muffin. Mas não faz mal não, que a Júlia come assim mesmo. Né, Júlia? Sim. Tem problema? Dá um banfe já, ó. Vou comer uma agora. Mas ficou pronto. Batendo chantilly para poder fazer a cobertura. Eu comprei desse daqui, ó. Paguei 20 reais nessa caixinha aqui. Aí ganho um litro, mas eu não bati tudo não. Batei só um pouco. Mas você depois tem que consumir em até 4 dias. Se você não usar tudo. Aí eu vou bater aqui até ficar na consistência que eu quero. Depois é só botar no saco de confeitar. Esse aqui, ó. Peguei um saquinho normal de plástico que eu tinha. De triângulo. E o bico, ó. Para poder fazer. Já coloquei aqui no saco de confeitar. Agora é só você vir e começar bem da beirada, ó. Tá vendo? Pode escolher o bico que você quiser. Não vou botar muito na beirada, não. Se o cupcake tivesse ficado menorzinho, fica até mais bonitinho. É porque eu deixei, botei massa demais. Porque eu não... No forno só cabia uma fornada de... Aquele tabuleiro, né? Não cabia os dois tabuleirinhos. Aí eu quis colocar de uma vez só. Aí botei a restante da massa, completei as forminhas. E aí acabou enchendo demais. É por isso que eles espalharam assim. Quando eles ficam bonitinhos dentro da forminha, fica mais bonitinho. Depois de confeitado, ó. Tem vários tipos de bico. Você pode escolher o bico que você quiser. Eu escolhi esse aqui. Mas tem vários. Vou apertar aqui para descer mais assim. A cobertura. Esse aqui ficou com um pouquinho. Vou botar mais nesse. Pronto. Opa, tá com ar. Pronto. Depois é só pegar confeitos. Esse aqui, ó. Esse aqui é de estrelinha. E é só jogar por cima, ó. Cupcakes prontinhos. Não ficaram os mais bonitos, não. Porque tô meio sem prática, né, gente? Muito tempo que eu não fazia. Mas tá gostoso. É o que importa. Estou fazendo aqui uns sanduíches para não ficar muito doce, né? Só para eles comerem. Porque eu encomendei salgadinho. Encomendei salgadinho. Donuts. Brownie. Docinho. Bolo. Fiz cupcake. Então, muito doce, né? Então, como só tem uns salgadinhos de salgado, eu resolvi fazer uns sanduíches de atum. Porque o meu genro adora. E eu acho que as outras pessoas comem também. Olha como eu fiz. Eu comprei o pão de forma daquele sem casca. Botei na torradeira. Dois minutos. Não sei se é dois minutos. É um tempo que marca ali no dois na minha torradeira. Aí ele fica assim, ó. Douradinho. Eu cortei em diagonal. Aí tô colocando. Como o tomate é grande, eu cortando uma rodela ao meio. E tô colocando, olha. Meia rodela de tomate. Uns pedacinhos de alface americana. Boto mais atum. Na outra banda. Eu corto esse patê de atum aqui, ó. Da coqueiro. Ele é muito gostoso. E aí, pra finalizar. Eu pego um espetinho desse aqui, ó. E boto bem em cima aqui, ó. Só pra manter o sanduíche bonitinho assim. Arrumadinho. E aí, só botar aqui, ó. Na travessa. Deixa eu botar ele ali. Só pra ele não bagunçar tudo. E fica mais uma coisa salgada pra eles comerem, né? Já estamos com tudo quase organizado. Quase tudo organizado aqui, né? Já chegaram as coisas que eu encomendei. Vou mostrar pra vocês como que tá. Daqui a pouco os amigos da Julia começam a chegar. Comprei, encomendei brownie. Donuts. Docinhos. E o bolo. Esses docinhos, o bolo, esses donuts e os brownies são da Boluma Cakes. Eu vou marcar eles bem aqui, o Instagram deles. Gente, ficou tudo lindo e delicioso. Eu já provei os donuts, claro, né? Tudo delicioso. Vou marcar o Instagram deles aqui. Eles são de Santa Cruz, aqui da Zona Oeste. Quem quiser pode contratar. Muito gostoso. Ela manda entregar pelo Uber, né? Chega direitinho. Não chegou nada amassado, nem o bolo. Vem tudo embaladinho, direitinho. Tudo delicioso, gente. E o preço super em conta. Aí eu fiz uns sanduíches. Como eu falei pra vocês, não fica só coisa doce, né? Cupcake. E aqui nesses dois vazios aqui, que eu vou colocar os salgadinhos, que já chegou também. Só que eu guardei pra ficar quentinho. Pra não esfriar. A Julia tá aqui desesperada, ó. Os amigos dela chegaram. Foi ela correndo. Gente, os amigos da Julia estão ali. Vou lá filmar só um pouquinho e mostrar a todo mundo. Mas não vou ficar filmando, porque eu até saí da sala. Fui lá pro quarto, mas o Guto, a gente tá lá vendo televisão. Pra deixar eles bem à vontade mesmo ali, sabe? Eles até gostam de aparecer. Tão todos empolgados lá, porque eu falei que ia filmar. Mas eu quero deixar eles mais à vontade. Então eu não vou filmar muito, não. Só vou mostrar, caso todo mundo que tá aí. E vou encerrar o vlog, tá? Bora lá. Matheus? Não, é muito bom que eu vou... E o... Todo mundo, pessoal... Qualquer um... Tô focando, tô focando aqui. E o Renan está em temperatura deliciosa. Gente. Gente, isso é muito comédia, ó. Maravilhoso na atualidade. Gente, vamos brindar a vida. Gente, de teatro é assim mesmo. Gente. Eu queria pedir um minutinho de silêncio. Tu é gentil. Estamos aqui para comemorar a formatura da nossa querida amiga... Julia Sapares. O avião não vai cair. Um brinde à vida e Juquenus. Ô, Valen, como diz o bom, só cai uma vez. O avião só cai uma vez. Dessa vez, vai dar... Se quase cair, vai dar... Calma aí, gente. Deixa ela falar. Calma aí. Vai lá, fala. Diferentemente do navio lá do Titariq, quem sabe, todo mundo se reuniu. Ei, se tivesse chance de cair, vai voltar. Vai arremeter, vai arremeter. Vai arremeter, né, Valen? Eu soube do lado positivo. Vai ter um documentário. Eu soube do lado positivo. Gente, prefiro que não tenha, tá? A base que eu falei, a gente também é um documentário. Não interesse. Pronto, agora vou deixar vocês aí à vontade. Beijo, canal. Beijo, beijo. Minuto, minuto, minuto. Não tem que aparecer, só para falar um negócio. Ah, então, comenta em Gabi também. Calma aí, vamos voltar, vamos voltar. Vamos, né, Gabi? Esse vídeo é patrocinado por Cupcakes, Nossa Senhora. Se você for alguma vez e quer pelo resto da vida. Tem receita no canal. Olha aí, Gabi. Ah, mas onde tem a receita desse Cupcake? Se você olhar no canal, é só você clicar nesse card aqui em cima. Agora deixa eu me soltar. Caraca, eu tenho que botar um carro. Eu sou isso para todo mundo, mas se você é selic, vai se vira, querido. Pois é. É isso aí, gente. Infelizmente, eu sou o discurso. Discurso. Meu Deus, é lindo. Não, porque agora não sempre tem. Espera aí, você está atrapalhando o vídeo. Vou sentar aqui. Discurso. Eu vou cortar a cabeça. Vai, gente, conte para nós. Vai para a paragem, para a paragem. Discurso. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, porque vocês são meus amigos. Eu amo vocês. É muito lindo poder compartilhar esse momento com vocês. Agora eu vou tentar cortar esse bolo sem falhar. Vai ser muito difícil. Espera aí, roda o dado. Cadê o dado? Cadê o dado? Se você tirar o dado, eu vou ler tanto. Pega o D20. Vamos ver, quando eu vou tirar o dado. Gente, eu li. Com que frequência o avião gay, ó. Espera aí. Toda vez. Avião? Avião? Vamos ver como que eu vou sair no corte de bolo. Vamos ver. Medaí o D20. D20? É, mestre, ela quer cortar o bolo. Mestre, ela quer cortar o bolo. Você pode tentar. Eu vou rodar o quê? Rola um corte. Rola um D20. Rola um D20, gata. 15! Eu consegui. Você consegue. A DT era 12. A DT era 15. A DT era 15. A DT do bolo era 15. Ela passou. A DT era 16, só que eu botei o negócio. O Eclético. Ela usou o Eclético. Ô, Júlia, corta assim, ó. É todo em frações. A DT é um D20 aqui. Como assim? Você é de exata. Você é de exata. Em frações. Ela sabe o que é a fração? Eu fiz matemática. Ela é de exata, né? Ela tirou 15. Ela tirou 15. Ela vai ser refeita. Ela tirou 10 respostas. Isso não é de exata. Ela tirou 15. Não vai ser perfeito. Vai ser aceitável. O que você tá olhando pra mim? Eu não sou o espelho. Você vai matar o bicho. Queijo. Cortou. Corre. De cima pra baixo. Porque o avião vai... Oi, gente. Não vai não, tá, pessoal do blog? É brincadeira. É brincadeira. Ela não vai pilotar o avião. Pessoal do blog... Calma, já falei pra ela. Já que ela quer seguir nessa área, pra ela pelo menos estudar pra ser piloto. Pra ser uma coisa melhor, né? Você tá querendo botar muitas pessoas em risco. Imagina um bicho. Você odeia seres humanos? Já que é pra seguir nesse ramo, o que que é essa, né? Vai cortar outro pedaço? Rola mais um D20. Tá. Cadê o D20? Vocês viram? A galera é super animada, né? Então vou deixar eles lá se descontraírem, brincar e aproveitar que não vai ser sempre que a Júlia vai poder estar reunida com os amigos dela, né? Agora começando a trabalhar. Depois a gente conta mais um pouquinho pra vocês sobre isso. A gente grava um vídeo. Eu gravo um vídeo com ela. Contando como foi todo esse processo, né? Que eu não pude contar pra ninguém. Ficava guardando o segredo. Mas depois eu conto pra vocês. Então vou deixar ela aproveitar com os amigos. Que ela tá em casa só até essa semana. Depois ela vai pra São Paulo de novo. E a gente não sabe quando que ela volta. Mas é isso. Super beijo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram. pra acompanhar tudo em tempo real. Tchau.